Tudo Eu percebi com quem você tá falando Eu percebi que você fosse meu amigo, cara Banda Torpedo Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, a que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá lá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, amor Tudo bem contigo? Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Me trair, amor Eu nunca me traí A boca hoje estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Quem te confiei Mas onde que eu errei Sua linda Olha, não fala assim comigo A culpa é boa de tudo que tá acontecendo Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica, explica agora Explica já Explica agora Banda Torpedo Pensando bem Vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga De uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dá lá notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô Oi, amor Tudo bem contigo Tudo bem Só liguei pra perguntar se foi divertido Me trair Me trair, amor Eu nunca me traí A boca hoje estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie A que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua ringata Olha, não fala assim comigo A culpa é boa de tudo que tá acontecendo Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica, explica agora Explica já Explica agora Explica, explica, explica Explica, explica Explica, explica Explica, explica Explica, explica Explica, explica Explica, explica